Música E hoje eu vou trazer uma super dica que vai fazer o seu antúrio aí explodir de dar tantas flores, é isso mesmo! Todo mundo já sabe que a casca de banana é rica em fósforo e potássio, mas qual que é a duração desses nutrientes aí quando você faz essa adubação? Bom, essa receitinha que eu vou fazer aqui pra vocês é pra um adubo de longa duração que vai fazer com que a sua planta fique adubada por muito mais tempo e ela consiga gerar muito mais flores e fique muito mais linda. Então siga o passo a passo aqui, é muito simples, você não vai gastar absolutamente nada. Então chega de enrolação e vamos pro conteúdo! Pessoal, pra fazer a nossa receitinha aqui eu tô usando dois terminais da penca de banana e você vai deixar no sol. Agora a gente vai esperar um pouquinho pra ele poder desidratar pra gente começar a preparação. Tá? Depois aí de três dias, né? Pode ver que ele já secou bastante aí, ó. E você vai entender porque que eu tô usando apenas essas duas partes aqui. Então vamos lá pro preparo. Então aqui eu vou pegar os dois terminais aqui e vou colocar aqui no liquidificador. Ah, Márcio, eu posso bater seco? Pode bater seco no liquidificador sim. Depois batendo aí em torno de uns 40 segundos, você vai ter esse resultado aqui, ó. Que é essa palha. E agora eu vou explicar pra vocês porque que essa palha é tão sensacional. Girou como se fosse uma farinha mesmo, ó. Uma farinha, um resíduo que a gente bateu. Márcio, por que que você fala que essa farinha é tão fantástica e tão maravilhosa assim? Pessoal, eu tô com o antúr aqui, eu vou aplicar a farinha nele. Por que que ele é tão sensacional assim, pessoal? Isso aqui tem potássio, tem nitrogênio e tem fósforo em uma concentração maior do que a casca de banana. Além disso, ele vai ajudar a manter a umidade do solo e vai fazer com que você consiga adubar a sua planta por mais tempo, igual eu vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui eu vou aplicar aqui, ó, no solo da planta. Você pode ver que eu fiz com duas só, porque eu vou usar só em um vaso. Logicamente você pode fazer com mais, se você for usar em outros vasos também. Por que que você fala, Márcio, que esse aqui é um adubo de longa duração? A grande sacada, pessoal, toda vez que eu for irrigar a planta, inclusive eu vou aqui irrigá-la aqui agora, ela vai adubar a planta e irrigar ao mesmo tempo. Então na hora que eu for irrigar ele aqui, ó, ele tá adubando a planta com fósforo, com potássio, com cálcio, com nitrogênio. E essa adubação aqui, ela tem uma durabilidade muito maior do que a adubação convencional que a gente faz somente com casca de banana. Pois ele tem uma concentração muito maior de potássio e de fósforo do que a casca de banana. Se você fizer esse tipo de adubação, olha só, o seu anturo, ele vai produzir, pessoal, o ano inteiro. Olha só a quantidade de flores, sendo que tem mais flores que estão se formando, pessoal. É um adubo de longa duração, se você sempre utilizar ele, ele vai fazer com o seu anturo aí, produz muito mais flores e fique muito mais lindo também. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha só como que tá o brilho das folhas, como é que tá aquele verde vivo lindo e olha como que ela tá cheia de flores aí. A grande vantagem desse adubo aqui, maravilhoso, é que você não gasta nada e ele pode ser usado em qualquer flor. É isso mesmo, pessoal. Você pode usar em violeta, pode usar em rosas, pode usar em orquídeas, Márcio. Pode, com certeza, e ele vai deixar além das folhas da sua planta muito mais lindas, vai deixar também a sua planta cheia de flores, cheia de brotos aí e vai produzir uma floração maravilhosa. Então, se você já gostou do vídeo aí, deixa aquele like pra mim, pra que eu possa trazer mais vídeos a respeito desse assunto aí pra você também. Venha fazer parte da família do Cantinho de Casa. Se você quiser saber tudo sobre o seu cultivo de plantas, se inscreva aqui no canal do Cantinho de Casa e não deixe de compartilhar com quem você sabe aí que tem essa plantinha e outras flores em casa também. Pois eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer muito e vai surpreender em pouco tempo aí com os resultados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Aquele abraço pra vocês. Tô me despedindo aqui, o Márcio do Cantinho de Casa. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!